Surge a famosa espada de Nobutora. Sentindo seu cheiro, Benny Lagarto e Parts voltam à vida. Novamente uma mulher ninja e um grupo internacional de investigadores se envolvem numa batalha. É uma terrível e magnífica luta. Afinal, em que mãos cairá Nobutora? Ninja Olimpia da Jiraiya. Não percam a espada de Xinguen.